Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino E pôs os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou É por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força é estranha Por isso é que eu canto